O que? Eu sou o Vlad Oliver, bom, vocês já viram que a gente, eu me reconectei ao vídeo aqui, é realmente muito puxado tudo, todas as coisas que você acaba fazendo aqui, vejam só, há algumas coisas que é aqui, esse é print string aqui, print string, no decrement time, eu vou precisar, o usado que, quando nós fizemos, a gente acabou chamando isso aqui de countdown time, que decrement é qualquer coisa, é deprimente decrement, bom, o que nós precisamos fazer aqui, vejam, o nosso amigo vem aqui e deleta esses dois aqui, e vem, chama ueref, provavelmente get ueref, ok? E isso aqui é a continuação do vídeo dele, vejam só, ueref decrement time, é aqui que nós temos esta condição aqui. O que fazermos? Se isso aqui estiver certo, eu vou puxar isso aqui, e se eu der um countdown, então, cara, olha só como demora, né, count, countdown, ele vai dar um update countdown text quase que imediatamente, nossa senhora, quase que eu não sei o que eu estou fazendo. Bom, segundo diz nosso amigo, bastará que a gente traga isso aqui para cá, ok? E aplique isso aqui, vou dar um compile, e isso deve significar o seguinte, vejam, além de que está lento padaná, se eu der um play aqui, deixa eu ver se eu tenho um debug aqui, play, cara, nossa senhora, vejam que ele está ficando cada vez mais lento, cada vez mais perdido, né, cada vez mais perdidão, vai chegar um momento que ele não vai salvar mais nada aqui, vejam, não deixa nem eu rodar, play, score, vejam aqui, eu estou com qualquer nota, né, vejam aqui, eu estou com os meus valores, vejam, 3, 4, 2, e o win, ok? Bom, o que acontece aqui? Acontecem algumas coisas, vamos mexer nisso aqui, a primeira delas é que poderia ser 0.1 aqui, 0.01, vou dar um compile, e nós vamos ver, para a gente ver o decrement, o tal do decrement, e ir mais rápido, vejam só, ah, ele está em décimos de segundo agora, ok? Eu precisaria, isso aqui me parece melhor, ok? Isso aqui, só que o que vocês estão vendo é o seguinte, ele continua rodando, e isso aqui é um problema, nós vamos ter que parar o evento quando o jogo acabar. Nosso amigo vai fazer o seguinte, ele vai chamar no time, no time, aqui, um equal, rapaz, então a gente impula isso aqui para cima, e isso aqui no time, a gente chama um equal, 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 mais, mais, aqui. Provavelmente vai ser em algum lugar que a gente vai mudar isso aqui, ok? Aqui eu confesso para vocês que aconteceu uma coisa interessante, que nosso amigo, vejam só, vejam o que ele faz aqui, ele adiciona, isso aqui tem que vir mais para frente aqui, ok? Isso aqui está muito, estou muito qualquer nota aqui, isso aqui tudo pode ser mais bem encaixadinho, aqui, eu acho engraçado, porque ele chamou o branch de alguma, de conditional, e o conditional não é conditional para nada, né? Então, eu tenho uma condition para quando o jogo acaba e quando não, quando é falso, quando é verdadeiro. Como é que faz isso? É aqui que nosso amigo faz, finalmente, o tal do last equal, last equal, ok? Isso aqui, o que significa? É quando você tiver um igual ou menor. O que eu estou querendo dizer com isto? Estou querendo dizer que eu não quero números negativos, senão ele ia ficar contando. Então, ele vai contar até zero e vai parar. Esta é a ideia. Vejam o seguinte, nosso amigo, ele vai colocar aqui, acho que ele coloca aqui mesmo, né? Um loss check. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, nós temos um monte de branch, e num dos branches, num dos branches que eu vou me perder aqui, eu preciso dar uma checada no quando você perder, né? Quando você perder seu jogo. Agora, eu não sei se o loss é loss check mesmo assim, loss desse jeito. Como é que nós vamos fazer? Vamos continuar. Vejam só o que nosso amigo vai fazer aqui. No true, no true desse loss check, ele vai colocar um print string, ok? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. No true, nós vamos puxar isso aqui. Print string. Esse print string é uma informação, né? Vocês já estão cobertos, cansados de saber, carecas de saber, que isso aqui, vamos passar isso aqui para 100, essa duration para 100. E isso aqui, ele coloca, se eu não me engano, lost game. De novo, isso aqui é só uma informação, que depois eu vou tirar no devido tempo. Vejam o que nosso amigo vai fazer aqui. Ele vai empurrar todo o decrement time para frente. Nós vamos fazer a mesma coisa, ou seja, tudo que tem aqui está ligado a esse decrement time. Então, a gente vem aqui, chama todo mundo para frente aqui. Vou, inclusive, chamar um pouco para baixo, para colocar isso aqui mais, de uma forma um pouco mais trabalhável. Depois a gente vem aqui e muda de nome. Ninguém fica sabendo que fomos nós que fizemos tudo isso. A gente abaixa isso aqui também, ok? Porque eu preciso disso para trabalhar uma new variable. Ele vai chamar essa variable de quê? Eu não tenho a menor ideia. Is game over? Então, aqui, rename. Ele vai chamar isso aqui de is game over. E ele coloca is game over assim. Ela está em integer, né? Não sei o que vai ser da minha vida. Bem, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar esse integer aqui de boolean. Boolean. Oh, meu Deus do céu. Vejam que eu nem sei mais. Está dando problema aqui, né? Vai, meu. Ah, inferno. Que boolean. Ok? E isso aqui ele vai puxar. Eu vou puxar como set. Set is game over. Ok? E isso aqui vai vir parar aqui na frente, né? Aonde? Não sei direito. Vejam aqui. Aqui embaixo do last check. Ok? O que ele faz aqui para a gente tentar entender? Ele vem aqui. Puxa esse print string para cá. Ok? Coloca o set aqui. Vou aumentar um pouco porque eu estou tentando ver as coisas aqui. Então, is game over. Ok? Isso aqui. Então, ele fala que isso aqui tem a ver com o game em funcionamento. Isso aqui é quando o game acaba. Está lógico isso. Não tenho a menor ideia. Vejam a confusão para vocês entenderem. Ele vai puxar agora. É o seguinte. No decrement time, ele vai puxar is game over. Aqui. Com get. Ok? E vai aplicar o not. Então, puxa aqui e aplica o not. Not. Not boolean. Aqui. Ok? Então, eu tenho esta configuração aqui. Até o momento, né? O que nós vamos fazer agora? Agora, vejam só. Para vocês entenderem, este not, ele é um conditional. Ah! E daí, cara? Ah! Não. Não é aqui você. Inferno! Inferno! Ah! Caspita! O not vem para cá. E aqui eu tenho que dar um branch. 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 E isso aqui é a minha condition. Então, a minha condition vai colocar isso aqui e aqui. E isso aqui e aqui. Ok? Então, se não é o is game over, not. Se não é game over, é game funcionando. É mais ou menos isso que vocês tem que saber. O que faltará aqui é o seguinte. No is game over. Is game over. Agora eu estou com um problema aqui. Que é o seguinte. Como é que ele... Eu vou dar um compile. Deixa eu ver. Se eu der um compile. Aqui. Is game over. Tem que ficar falso. Ok? Is game over. Vamos voltar um pouquinho aqui. Nossa, quando eu volto um pouquinho. A default value é set to false. Falso. Because our game shouldn't be over as soon as we start our game. Ok? Então, é isso aqui. Bom, ele está dizendo... Ah, inferno! Ele está dizendo que isso aqui geraria um play. Vamos lá. Então, com um poke. Aqui. Um de quatro. Um de quatro. Tá? Um pouco. Ganhei. Mas o contador continua lá. Tá vendo? Então, se eu der um restart. Shift F1. Tiro o restart. Vamos ver. Eu não sei, sinceramente. Se eu perco o que acontece, né? E está muito. O timer está muito alto aqui. Quando é que eu mexo nesse timer aqui? Para dar um... Acho que é... Deixa eu ver. Decrement time. Decrement time. Eu acho que é no time mesmo. Time de 300. Vamos colocar isso aqui para 50. Só para... 50 e compile. Só para a gente tentar entender o que vai acontecer aqui. Vejam. 49, 48, 27, 26. Pulse. Zero. Lost game. Bom, isso aqui está correto. Mas o evento chama Lost game. O evento aqui é este aqui. Lost game. Eu preciso trocar esse evento por uma outra widget. Este é o lance. Ok? Bom. Content drawer. Save all. Estou feliz com tudo que eu salvei aqui. Nós estamos quase no fim dessa lógica. Mardita. Vejam que isso aí levou um dia inteirinho para a gente compilar essa lógica. E ainda deve levar pelo menos uma metade de um dia para você aplicar essa lógica num cenário. E aí a gente vai começar a pesar. O troço vai começar a pesar feito uma tonelada. Bom. Eu já estou em 12. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Nós estamos caminhando. Tchau.